Meu melhor amigo Eu posso chamar A qualquer hora que Sei que me atenderá Sei que me atenderá E se a casa eu tropeçar Sei me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará E me carregará E eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Aprovou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus eu vou gritar que amo você Jesus eu amo você E se a casa eu tropeçar Sei me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará Um colo me dará E me caerdará Ah E eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Jesus, amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que eu amo você Jesus, amo você Tomou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Amo mais todo o meu lugar E orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Amo mais todo o meu lugar 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 Obrigado.